Sr. Presidente, a obstrução é um direito regimental. Trata-se de um instrumento que integra o rol das prerrogativas parlamentares. Exitosa ou não a obstrução oposta nesta sessão, o fato é que a Câmara dos Deputados não pode deixar de produzir. Ela há de cumprir com a sua obrigação perante o povo brasileiro. Por isso, eu reitero a V. Exª o apelo de convocar os líderes para que nós possamos votar a principal lei do país depois da Constituição Federal, que é o Código de Processo Civil, uma conquista do Parlamento Brasileiro em benefício da sociedade. Por isso, o apelo que dirijo a V. Exª um Presidente que vem dignificando esta Casa. Sr. Presidente,